A cidade do Cuito é uma das mais belas do país. Basta ver em ruas limpas para se chegar a esta conclusão. Os seus jardins acolhedores são o testemunho vivo das várias maravilhas que levam o Cuito à categoria de cidade das maravilhas. Independentemente do já super citado, o Cuito conta com várias empresas de grande público que podem ser consideradas um suporte da economia nacional. Por exemplo, podemos apontar a EFA e a fábrica de discos a Fadianga. A agricultura é o forte dos coitenses, pois como se sabe, a província do Bié, coração de Angola, é potencialmente agrícola. O milho, o feijão, a mandioca, a batata doce e rena são os produtos mais cultivados nesta região marco geodésico do país. Mas, falando um pouco do desporto, veríamos que até 1980, o Cuito tinha o maior pavilhão de África e de Angola. O pavilhão, o gímeno desportivo, que foi palco de vários campeonatos nacionais. Ninguém pode mudar esta realidade das potencialidades que a província do Bié, As imagens fílicas são o testemunho mais vivo que estão a ver nos nossos eclames.